Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DSM, bora para mais um vs 1, muita gente pediu esse, beleza? Chandra Transformado vs Merlin Infinity, então só bora, não tem muito mais o que explicar. Lembrando que ambos são 1-6, tá? Opa! Bom, espero jogar certinho dessa vez, tá? Porque tinha uma galera falando que eu tava nubando, né? De propósito. Ai, mano, não sei de onde vocês tiram essas coisas, velho. Não tem nem motivo para eu fazer isso, velho. Vamos lá, deixa eu começar com esse. 3K, ok. Lembrando, daquele padrão, sem skins, sem relíquia, não é para quem tem relíquia, enfim. Bom, aqui, uma coisa positiva é que ambos são personagens, né, que... Eita, será que eu vou chá-ut, velho? Caramba, vou chá-ut, viu? Voltando, uma coisa positiva é que ambos são verdes, mas... Com compensação, a Merlin tem status de um festival, né, velho? Já o Chandler não, é um normal banêzão. Então, tem essa pequena diferença. Pelo de bola, se eu não me engano, a ult do Chandler estuna, tá? Se eu não me engano. Então, nem vou olhar, só vou bater. E isso, a Tordua, boa. Vai, Gadu. Bateu bem um pouquinho. Ok, vamos lá. Bora bater em área aqui, bora ver como é que vai ser. 39 Aff, velho. 18 Se a gente pegar essa corrosão aí, dá F pra nós, galera. Porque a bicha é insana, mano. Tá, galera, como não tá vindo a RNG, eu vou bater level 2, tá? Não tem... Cara, será que eu vou... Passar esse teste? Ah, já era pra nós, eu acho. Eita, baga. Beleza, 1x0 no Merlin, né? Vamos pro segundo fight. Beleza, como o Merlin começou o primeiro fight, Chandler, pra ser justão, começa o segundo, tá? Então, bora lá. Vou começar batendo essa aqui. Com a esperança que vamos juntar uma level 3 de Braba. Boa. Pegamos uma ult também, que é legal. Tá, vai tirar nossos orbs. Safadinho. Beleza. Bora... Vou tentar fazer uma coisa meio diferente, tá? Vai. 40k, ok. Nossa, dá vontade de juntar, não tem pra onde correr, vai ver. Vou juntar de novo uma level 3. Beleza. 31k, vou ver se eu foco só em bater o card de perfurar. Ver se a gente consegue ter um bom desempenho aqui. Beleza. Tá. Beleza. Tá. Será que esse card é o elemental ou é o dward? Se for o elemental, a gente vai de base. É, é o elemental. Nossa, velho. É muito bruta. Não tem o que fazer, velho. Bora no último fight só pra... Concretizar essa vitória da Merlin. Não tem o que fazer, Chandler, infelizmente. Beleza. Último fight. Tá. Ok Show Bom, como não tem diferença de nível de ultimate, tá? Não tem essa de não poder lutar ou algo do tipo, tá, galera? Nossa, deu sorte numa paradinha Vamos lá Show É gasta, Thiago Show Não, vou bater o raio laser aqui, level 3 Ok Tá, controle de ult O que tem que fazer, mano? Ele é muito inferior Boa Tem uma boa regeneração, véi Me quebra Eu bato, ó, bora ver Ó, o raio regeneração 5k, ela me bate um card em área Enche 10 É mais Bora ver agora Deixa eu ver se foi essa regeneração dela 18 mil, tá ligado? Então é impossível de ganhar Beleza? Muito obrigado por assistir E deixa aí nos comentários se você acertou Em quem você apostou Abraço E até o próximo vídeo, meus manos Fui!